Música Sou o xerife dessas oreos Eu mantenho o domínio nas ruas Esse velho oeste não é mais seu Caiu de frente e sua bota bateu Estoleiro, com uma estrelada ou nada A dor com a sua cara vai ficar mais feia do que joia Você fica pra trás, tá sem fé, contrai meu pangaré Oi sábio, fui o canto, da melhor cortina se encontrou Sou muito fraco pra poder aguentar essa vida do Pega a multina e eco afina Sou o seu griffen Sou a xerife, yeah Aqui cê não fala velho oeste e não tem net Espalhou meu nome, isso parece até peste Garimpando o outro e do lado do Faro Western Faro Western Pega o meu chapéu de vaquina, mas não vai saber usar Não basta dinheiro, tem que ter respeito, alguém vai te forar Já montei com a minha cela, vou com meu pangaré Esses lados são meus, vou aceitar que já perdeu Cinco caminhos, bem sedento Certificamos pra você o meu plano Procurado, por pouco tempo Deitar o prateado, cobre o pé de pano Assim essa dama da bunda é imensa Apresentações ela sempre dispensa Por fora da lei vai pra minha dispensa E nunca preciso dessa recompensa Pistoleiro Com esse lado nada Com essa cara vai ficar mais feia do que já Se fica pra trás, tá sem fé Contrair meu pangaré Oi, sabe, viu, cã Da minha cortina, cintura Sou muito fraco pra poder aguentar essa vida do Pega a mutina Minha cofina Sou o seu griffen Sou o xerife Sou o xerife Sou o xerife